Então, Alex Kidd em Shinobi World, direto do meu console Master System 2, game da SEGA de 1990, que traz aí o personagem, o Alex Kidd, com sua namorada, em Miracle World, quando de repente, Hans aparece, faz o rapto da namorada, este fica desolado não por muito tempo, quando surge aí um ninja iluminado, que fala a respeito do que aconteceu, explicando para ele que a cada 10 mil anos, o mal retorna, e esse ninja, ele transfere alguns poderes mágicos aí, ou poderes ninjas, para o Alex Kidd mergulhar no mundo do Shinobi, vamos lá, ocorrendo a transferência dos poderes, praticamente incorpora aí o personagem do Shinobi, game do arcade e do Mega Drive, a abertura aí do Alex Kidd em Shinobi World, de 1990, o game é dividido em 4 fases, com 3 estágios cada uma, e no final você enfrenta o chefe, o Kabuto, vamos lá. Eis aí a primeira fase, quem jogou o game do Shinobi, seja do arcade ou do Mega Drive, vai encontrar os elementos de semelhança, essa pequena paródia, tanto com os adversários, os obstáculos, ou esse personagem aí, que eu acabei de detonar, com o bumerangue, o intípico do Shinobi, os ninjas verdes, que ficam escondidos, nas fases, acabei levando a Yandana, recuperando o HP, você pode recolher itens e HP nessas mochilas aí, que você encontra pelo caminho, tendo aí esses postes ou cordas, eles transformam nesse cometa, basta apertar o botão 1 do controle, o joystick ele é dividido em dois botões, 1 e 2, o 2 pula e 1 faz o ataque, acabei já eliminando o ninja, e por fim aí, finalizamos o primeiro estágio do gamezinho, vamos para o segundo, aqui tem dois ninjas verdes escondidos, então fica ligado aqui para eliminá-los, quando subir uma plataforma, nessas escadas, nós não ficamos próximo à plataforma, porque o adversário aí, pode te causar algum dano, temos aí um atirador, e o cara do bumerangue, beleza, não foi eliminado, e aqui nós temos dois atiradores, fica ligado para não levar dano, nessa mochila aqui, nós pegamos um upgrade da Katana, agora o nosso personagem Alex Kidd, munido de Katana, e mergulhado aí no mundo de Shinobi, o joystick do Master System, na época, ele era o que havia de, de mais, tecnológico, na época, era o que se encontrava nos consoles de 8 bits, e o direcional, ele oferece assim, uma certa dificuldade, para você se mover no game, mas um pouco de prática, e você se aconselha, volta a se adaptar novamente, a esse controle quadrado pequeno, vamos nessa, não era tão anatômico, mas também não era nada impossível de manuseio, mais aí uma tela, detonar aqui essas pedras, na época, quase tudo que você via na televisão, lá em 1990, tinha algum conteúdo, relacionado com artes marciais, ou ninja, e o Alex Kidd, entrou nessa também, aqui tem um ponto, que você tem que ir escalando, usar sua habilidade ninja, de escalar paredes, até chegar a, acabei perdendo aí o time, até chegar ali em cima, e pegar os itens, perdi o time e cair, vamos lá, o bom desse game aqui, que ele não tem tempo, então dá para você explorar bem o mapa, transformar em cometa, detonar as pedras, chegamos aqui no Tok, e agora estamos aí utilizando o Surugi, com bastante HP, chegamos no chefe, que é bem simples, é só acertar ele aí, chega uma hora que ele acaba ficando pequeno, ele atira bolas de fogo, perfeito, detonamos o chefe, primeira fase detonada, o carimbo aí, de detonado do cabuto, e vamos para a segunda, que é no porto, o chefe aí se chama L, um helicóptero, na verdade são vários, pequenos helicópteros, que você vai ter que enfrentar, um gamezinho aí, do Alex Kitchen, no aberto, ele flui bem, é bem divertido esse game, para os padrões da época, ele trazia aí um gráfico bem definido, dentro da capacidade do cartucho, para 2 megas, e até hoje continua sendo ali, um belíssimo game, totalmente recomendado, para você que já, jogou isso na época, ou que ainda não conheça, o game, o Alex Kidd, que na sua origem, tinha a missão, de, enfrentar aí, a concorrência, da SEGA na época, com a Nintendo, frente ao, Super Mario Bros, o Alex Kidd, teve aí, diversas versões aí, iniciando com, Miraculous World, teve a versão, do The Lost Star, teve até o Alex Kidd, BMX, teve o, um Alex Kidd, que foi voltado, para o Mega Drive, e tem o Alex Kidd, uma versão bem RPG, que é o High Tech World, mas na minha opinião, a versão mais interessante, de todas, sei que a Miraculous World, foi um game fantástico, que inclusive, ficou gravado, na memória do, do console, mas no final do hoje, ele é bem divertido, ok, passamos aqui, esse obstáculo, eliminamos, o atirador, recuperando aí, o HP, aqui tem, um item, pode ser uma vida, geralmente, vem uma vida, ok, eliminamos, só viu o HP dessa vez, eliminado aí, o mergulhador, posicionar aqui, para dar um salto, corretamente aqui, não consegui, aí, agora atingi, a altura certa, eliminamos aí, mais um ninja, ok, aqui, nessa bolsa, existe um furacão, é uma habilidade ninja, que você se transforma, em furacão, e dispara, uma série de, pequenos ciclones, pela tela, e elimina os adversários, eu não recomendo, que você pegue, essa bolsa, porque, não raro, ocorre bug, na fase, acaba levando um dano, aí do ninja, perfeito, primeiro estágio, aí detonado, vamos para o segundo, aqui você tem que usar, sua habilidade, de andar sob a água, cuidado com esses tubarões, porque eles são, bem difíceis de detonar, precisa de dois golpes, para causar dano neles, além do que, eles disparam, com grande velocidade, quando você está próximo, mas quando você pega, aqui o, a habilidade da katana, ela fica mais poderosa, você consegue eliminar eles, facilmente, não encoste nessas, setas, no cenário, porque, ao encostar, você perde HP, facilmente, perfeito, aqui a habilidade, fica um pouquinho diferente, porque você está debaixo d'água, e o nosso personagem, ele tem tendência, a flutuar, na fase, aqui tem uma planta, e ali na planta, nós encontramos, uma série de obstáculos, e ali tem também, um fluxo de água, que te leva, para as profundidades, aí da fase, eu não queria, ir para aquela zona, do estágio, perfeito, conseguimos, aí tem um, item secreto, aqui escondido, nesse trechinho, que você passa, por cima do cenário, recolhemos ele, no caso, foi um HP, se você tivesse, pegado o caminho, por baixo, você sairia aqui, e o final, aí do segundo estágio, vamos para o chefe, da segunda fase, e tal de L, ok, agora a gente fica, aqui no cantinho da tela, de boa, aqui só detonando, os helicópteros, aí que vier, para cima, parecem uns drones, helicópteros, drones, e aí, aos poucos, você vai diminuindo, ali no canto, esquerdo da tela, superior, a quantidade de, helicópteros, e por fim, você detona, aí, o boss, ok, o tal de L, detonado, vamos, chegar na, terceira fase, aqui, na, 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 na cachoeira, o chefe, o tal de Robster, e esse vídeo, vai, parando por aqui, e no próximo vídeo, a gente continua, aí, a aventura do Alex Kidd, de um, Chernobyl World, gamezinho, gamezinho esse, bem definido, legal, que flui bem, totalmente recomendado, você que acompanhou, aí, a minha jogada, valeu, até a próxima, e aí,